A manhã já se iniciou assim. A manhã já começa assim, caótica na ponte sobre o rio Tavão. A gente pode se aproximar aqui. As medidas já estão sendo tomadas. E como vocês podem ver, tem um rastro aqui já de gasolina na pista. Quero pedir para o nosso cinegrafista dar essa ênfase. E também mostrar a colisão que está aqui na nossa frente. O carro já está sendo guinchado. E nós também vamos tentar mais informações com uma das pessoas envolvidas. Neste acidente, agora pela manhã, que parou a Transamazônica. Formou um grande congestionamento. E a gente vai tentar aqui falar com algumas das pessoas. Se elas podem dar algumas informações para a gente. Foram tentativas em vão. E os envolvidos não quiseram se identificar. Muito menos falar sobre o que realmente aconteceu. A única informação que foi passada a nossa equipe. É que a colisão foi envolvendo um Corolla. Como pode se observar nas imagens. Em uma caminhonete Ranger que já não estava mais no local. Quando a nossa equipe chegou. Já são aproximadamente nove horas e quatro minutos da manhã. E o trânsito já começa a ser muito mais desobstruído. A via começa a prosseguir normalmente. Depois também dos carros terem sido tirados. Aqui do meio da pista. O guincho já está fazendo a coleta do Corolla. Que estava aqui já ainda no local da colisão. E alguns fragmentos ainda podem ser encontrados. Aqui na localidade. A gente tem essas informações no momento. Com a imagem de Jean Brito. Eu sou o repórter Marcos Soabricio. Para a transmissão da TV Correio.